Simbora, simbora, Mastruz! Arrepia essa galera! Ô, João Filho! Diz aí, Pet Nascimento! O poço sabe só se for agora! Também com forró gostoso desse! É bom demais! É Mastruz com leite! Exponde o meu coração Feito bomba no São João Pantanezes em as mãos Pelas suas costas nuas E estrela no salão Lua cheio de balão E os olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas E dança São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim, seu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim, teu corpo em mim Roça de milho Roça, seu João, filho Roça, sim, seu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim, teu corpo em mim Explonde o meu coração Feito bomba no São João Quando descei as mãos Quando descei as mãos Pelas suas costas nuas E estrela no salão Lua cheio de balão E os olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Chão batido de chuvinha Chão, chão Só pra ver suas perninhas Chão, chão Chão, chão Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim, seu corpo em mim Roça, mulata Roça, loirinha Roça, sim, teu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim, seu corpo em mim Faça a mulata, roça a loirinha, roça sim, teu corpo em mim Eta, raça, pedra, nada de bom, Joãozinho E é desses assim que eu gosto, pé de nascimento Mastrui, é mastrui E sempre será Explodi o meu coração, feito bomba no São João Quando deslizei as mãos, pelas suas costas lua Estrela no salão, lua cheia de balão E os olhos de foqueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na rosa Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Faça a mulata, roça a batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça João filho Roça sim, seu corpo em mim Faça a mulata, roça a batata Roça sim, seu corpo em mim Eita, safonero pra tocar, menino E vamos roçar É samba, esconde com a bolacha Esse é o CD oficial do São João Vamos nessa que tá bom demais É o forro, mastro e colete no maior São João do mundo Simbora, simbora, simbora São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a guilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração E o mar aqueceu, arrasta-fé do forró, mastruz com o ex É o maior São João do mundo São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Simbola mais dois! Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Esse é o forró mais gostoso do Brasil, é de nascimento É o forró, mastro escolente Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Filé mesmo, tá essa galera Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, esse menino é, essa galera tá, 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 só o filé Menino, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menino, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, meu João Filho tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Esse é o trem mais animado do Brasil, Everde É o trem do forró, mastro escorrente O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina e eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina e eu dançando com a menina até descer o suor Noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe matrimônio, vou cair nesse forró Recife é mais de 100, caro aro tem também Bom mesmo é no trem, pra gente arrojar o nó Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Quando chega em Carpina, o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem xodó Alô, caro aro, vamos lá pro fãzão Que é a última estação do nosso trem do forró Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Esse é o sofoneiro, chiquinho do acordeon Arrachando o nó no forró Fascistamente O trem maluco vem fazendo um buco buco Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O bem maluco vem fazendo o vucu-vucu, animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com a menina até descer o suor É noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio, nem que acabe em matrimônio, vou cair nesse forró Esse fã mais de cem caroaro tem também, bom mesmo é no trem pra gente arrojar o nó Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Quando chega em cafina o trem enche de menina e tá que o forró se anima, todo o vagão tem xautó Alô caruaru, vamos lá pro fazão que é a última estação do nosso trem do forró Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folia melhor Tchap, 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 nave o trem do forró Tchap, 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 não tem folia melhor Tchap, 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 nave o trem do forró Tchap, 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 não tem folia melhor Esse é o trem mais animado do Brasil Forró, Mastro Escolente Tira o pé do chão, galera Segura meu rei É o forró mastro com leite Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sarponeiro, lá dos carfundós Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Trovar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sarponeiro, lá dos carfundós Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Trovar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Segura e banhando no secado É mastruz com leite Isso! Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero um sarponeiro, lá dos carfundós Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Explode coração Que esse é o forró mastruz com leite É o forró mastruz com leite Convidando você pra um arrastafé bem gostoso Me dê a sua mão Venha Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Oh meu Santo Antônio, será que eu me arranjo hoje nesse forró, hein? É um forró mais triste com leite Me dê a sua mão Vamos pra fogueira Vamos E nessa brincadeira Acendeira a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Meu amor, meus amores Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Arrocha o nome nilo É o arraial do forró mais triste com leite Isso Simbora, 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 mastruz É pra tirar o pé do chão, galera Oh, meu amor, deixa eu ser teu gato A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca, quero te abraçar Baila no meu baile, mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato, me chamar que eu vou Embolar na cama e fazer amor Você é a bomba do meu estupim Vem, me faz um carinho e vem cuidar de mim Mas vem, vem Me dá um abraço, então vem Vem, quero ser teu gato Mas vem, vem Me dá um abraço, então vem Vem, quero ser teu gato A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca, quero te abraçar Baila no meu baile, mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato, me chamar que eu vou Embolar na cama e fazer amor Você é a bomba do meu estupim Me faz um carinho e vem cuidar de mim Mas vem, vem Me dá um abraço, então vem Vem, quero ser teu gato Mas vem, vem Me dá um abraço, então vem Vem, quero ser teu gato Forró Mas cruz com leite O maior rastapé do mundo Vem, vem, vem Vem pra mim A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca, quero te abraçar Baila no meu baile, mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato, me chamar que eu vou Embolar na cama e fazer amor Você é a bomba do meu estupim Me faz um carinho e vem cuidar de mim Mas vem, vem Me dá um abraço, então vem Vem, quero ser teu gato Mas vem, vem Me dá um abraço, então vem Vem, vem Quero ser teu gato Vamos cair nessa folia Vem brincar com o forró, Mastro Escolente Porque hoje aqui é só alegria Todos juntos na fogueira Fazendo mil brincadeiras Na festança do arraia Sanfoneiro animando E todo mundo dançando Cada um com o seu par Vem bebida, tem zoeira A alegria a noite inteira Todos querem animar São João tá na fogueira Do coração da menina Que eu chamo pra dançar Tem quadrilha no terreiro E o corró e a folia Animando a multidão Vou dançar a noite inteira Até levantar a poeira Na noite de São João É o forró, Mastro Escolente O melhor São João do mundo Todos juntos na fogueira Todos juntos na fogueira Fazendo mil brincadeiras Na festança do arraia Sanfoneiro animando E todo mundo dançando Cada um com o seu par Vem bebida, tem zoeira A alegria a noite inteira Todos querem animar São João tá na fogueira Do coração da menina Que eu chamo pra dançar Tem quadrilha no terreiro E o corró e a folia Animando a multidão Vou dançar a noite inteira Até levantar a poeira Na noite de São João É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o Essa é pra dançar É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o É o é o Vamos passear pelo sertão Com o forró, mastruz, com o leite Segura meu rei Passeando em poesia pelo sertão Me cantei com melodias de verão De um sol forte no meu rosto a tocar De sinfonia em plena madrugada Vi o canto cantar na passarada Vi o amor bem mais forte e vi paixão Vi vaqueiro levando sua boiada Aboiando e cantando pra sua amada Que sorrindo estava lhe esperar Vi mulheres santas vestidas de Maria Que no sol forte todo dia Iam pra roça trabalhar Vi o romance do sol e da lua O sol declamando pra Deus anuar Todo o seu amor E cavoco tocando sua viola E uma sofona tocando toda hora Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Animando o meu sertão Esse é o horror mais excelente Vi vaqueiro levando sua boiada Aboiando e cantando pra sua amada Que sorrindo estava lhe esperar Vi mulheres santas vestidas de Maria Que no sol forte todo dia E um pra roça trabalha Vi o romance do sol e da lua O sol declamando pra Deus anuar Todo o seu amor Vem cavoco tocando sua viola E uma sofona tocando toda hora Animando o meu sertão 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 Oi! E aí, zamponeiros? Negócio é que tá bom demais, não tá? É, mastro, escolente! Festa junina, bocaína, brincadeira Salão de barro, partido, zamponeiro já chegou Céu enfeitado, de foguete, de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Festa junina, bocaína, brincadeira Salão de barro, partido, zamponeiro já chegou Céu enfeitado, de foguete, de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, o milho verde pêndo, oh Amor, amor, é São João eu vou dançar amor, eu vou Amor, amor, é São João eu vou dançar amor, eu vou É Santo Antônio, é pra São Pedro também É mês de junho, sem tristeza pra ninguém É Santo Antônio, é pra São Pedro também É mês de junho, sem tristeza pra ninguém Eita, que o negócio aqui vai pegar fogo, menino É o forró, mastro, escolente! Festa junina, bocaína, brincadeira Salão de barro, partido, zamponeiro já chegou Céu enfeitado, de foguete, de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Amor, 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 o milho verde pêndo, oh Amor, amor, é São João eu vou dançar amor, eu vou Amor, 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 o milho verde pêndo, oh Amor, amor, é São João eu vou dançar amor, eu vou É Santo Antônio, é pra São Pedro também É mês de junho, sem tristeza pra ninguém É Santo Antônio, é pra São Pedro também É mês de junho, sem tristeza pra ninguém Amor, 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 o milho verde pêndo, oh Amor, amor, é São João eu vou dançar amor, eu vou Amor, 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 o milho verde pêndo, oh Amor, amor, é São João eu vou dançar amor, eu vou Eu vou dançar com forró, mastro, escolente! E você? Vem com a gente que tá bom demais! É pra tirar o pé do chão! É o larrastapê mais gostoso do Brasil! Forró! Mastro escolente! Vai começar a brincadeira Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai, eu quero te namorar Faz teu pedido a São João, entrega teu coração Eu te canto, eu te faço, eu te toco essa canção Forró! Mastro escolente! Forró! Mastro escolente! O maior arrastapé do Brasil! Vem, 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 vem! Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai, eu quero te namorar Faz teu pedido a São João, entrega teu coração Eu te canto, eu te faço, eu te toco essa canção Mais dois, mais dois, mais dois Uou, 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 uou São João, é o forró, Mastro Scolete Me apaixonei por você como te amei Por esse teu lindo corpo me faz sim ver Quero estar em teus braços Entre abraços e amassos me perder Vou te pegar no meu colo e te beijar E te levar comigo pra algum lugar Dançar contigo colado no seu corpo grudado Até clarear E no tocado, dedilhada, sanfona Vou descendo meus dedos no seu corpo E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho pra gente ficar só E no tocado, dedilhada, sanfona Vou descendo meus dedos no seu corpo E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho pra gente ficar só Chegue cá, lourinha Vem cá que eu tô explodindo de paixão Tô chegando, meu neguinho E a gente vai dançar um forró Pinha garradinha E eu no seu ouvido Despertando sorrisos Sentindo gemidos de prazer A gente mesmo acende a nossa fogueira Só que o nosso balão faz acontecer Olho pro céu, vejo o mesmo estrelado Nosso amor coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio, São João Nosso amor explodindo de paixão Olho pro céu, vejo o mesmo estrelado Nosso amor coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio, São João Nosso amor explodindo de paixão É um forró pra vocês com leite Arrochando o nó E no toca, no dedilhada, sanfona Vou descendo meus dedos no seu corpo E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho pra gente ficar só E no toca, no dedilhada, sanfona Vou descendo meus dedos no seu corpo E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho pra gente ficar só E eu no seu ouvido, despertando sorriso Sentindo os gemidos de prazer A gente mesmo acende a nossa fogueira Solta o nosso balão, faz acontecer Olho pro céu, vejo o mesmo estrelado Nosso amor coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio, São João Nosso amor explodindo de paixão Olho pro céu, vejo o mesmo estrelado Nosso amor coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio, São João Nosso amor explodindo de paixão O sanfoneiro arrochado de genusá Mastro Escolete E viva São João Viva E viva o forró Mastro Escolete É o maior forró do Nordeste e do Brasil Esse é o forró Mastro Escolete O maior arrastapé do mundo pra você Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira na Arraia da Capitá Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira na Arraia da Capitá Dança a Bahia com forró vai esquentar No resto o lengo do pole da sanfona tocar E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior, na Arraia da Capitá E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior, na Arraia da Capitá Mais quente que a fogueira é a sanfona tocar Agitando a galera na festança do Arraia Mais quente que a fogueira é a sanfona tocar Agitando a galera na festança do Arraia Eu, 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 eu É o grito da galera na Arraia da Capitá Eu, 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 eu É o grito da galera na Arraia da Capitá Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira na Arraia da Capitá Nossa Bahia com forró vai esquentar Do resto o lengo do pole da sanfona tocar E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior, na Arraia da Capitá E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior, na arraia da capitá Mas quem te quer fogueira é a sanfona tocar Agitando a galera na festança do arraia Mas quem te quer fogueira é a sanfona tocar Agitando a galera na festança do arraia Eu, 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 eu É o grito da galera na arraia da capitá Eu, 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 eu É o grito da galera na arraia da capitá Eu, 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 é o grito da galera na arraia da capitã Eu, 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 é o grito da galera na arraia da capitã É pra dançar forró, sabe por quê? Porque Mastruz é Mastruz Tiago Carvalho no acordinho, puxando o pole pra você Simba! É o grito da galera na raia da capta Valeu, 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 Mastruz! Valeu, valeu, Mastruz! Foi você que eu vi na simpatia de São João, só parecia você, em todas que eu fazia, pra ser o dono do meu coração. Fiz a simpatia, pedi a São João pra ser o meu guia, mostrar meu amor na água da bacia e o seu rosto apareceu. Pulei a fogueira, brinquei de aliança e também de espelho, botei a faca no tronco da bananeira, estava seu nome junto ao meu. Eô, 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 São João me falou, que é você, 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 o meu amor. Eô, 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 São João me falou, que é você, 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 o meu amor. Foi você que eu vi na simpatia de São João, só parecia você, em todas que eu fazia, pra ser o dono do meu coração. Fiz a simpatia, pedi a São João, pra ser o meu guia, mostrar meu amor na água da bacia e o seu rosto apareceu. Pulei a fogueira, brinquei de aliança e também de espelho, botei a faca no tronco da bananeira, estava seu nome junto ao meu. Eô, eô, São João me falou, que é você, 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 o meu amor. Eô, 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 São João me falou, que é você, 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 o meu amor. Música Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Caminhamos à luz da lua Naquela noite Naquela noite decidi ser tua Com você ao meu lado Eu quero muito mais paixão E chegamos no forró Era noite de São João E fizemos a festa Eu, você, meu coração Arrocha sanfoneiro Quero dançar forró Mastros com leite Mastros com leite Música E chegamos no forró E chegamos no forró E perdida E perdida São João São Pedro E Santo Antônio Pra esse amor Nunca acabar Nunca acabar Música Uma fogueira no terreiro Música 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 Nas quadrilhas Nas quadrilhas de São João Música Música Rimei ribeira com riacho Pisei no facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores no espaço No leito da saudade Chorei minha solidão Rimei ribeira com riacho Pisei no facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores no espaço No leito da saudade Chorei minha solidão Rimei ribeira com riacho Pisei no facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores no espaço Música Oh Peste Oh Peste Que saudade da molesta Oh Peste Porque o tempo não se afesta Oh Peste Meu coração virou quermesse Oh Peste Oh Peste Oh Peste Oh Peste Que saudade da molesta Oh Peste Porque o tempo não se afesta Oh Peste Meu coração virou quermesse Oh Peste Oh Peste Oh Peste Sou uma cabocla da roça Da roça Que só vive apaixonada Apaixonada Nunca peguei na rodinha Pra ver o pote quebrado Ainda roxo o viúvo Pra fazer raiva afinada Oh Peste Que saudade da molesta Oh Peste Porque o tempo não se afesta Oh Peste Meu coração virou quermesse Oh Peste Oh Peste Oh Peste Oh Peste Que saudade da molesta Oh Peste Porque o tempo não se afesta Oh Peste Meu coração virou quermesse Oh Peste Oh Peste Oh Peste Se nesse São João da Rosa Da roça Você não estiver ao meu lado Ao meu lado A fogueira vai ser fria O balão sobe queimado Mas se você aparecer Eu toco no pole furado É o forró Mastro e do leite Sou uma cabocla da roça Da roça Que só vive apaixonada Apaixonada Nunca peguei na rodinha Pra ver o pote quebrado Ainda roxo o viúvo Pra fazer raiva afinada Onde você abrir o peixe Que saudade da molesta O Peste Porque o tempo não se afesta O Peste Meu coração virou quermesse O Peste O Peste O Peste O Peste Que saudade da molesta O Peste Quando o tempo não se afesta O Peste Meu coração virou quermesse O Peste O Peste O Peste Se nesse São João da Roça Da roça Você não estiver ao meu lado A fogueira vai ser fria O balão sobe queimado Mas se você aparecer eu toco no pole furado Segura esse pole, sanfoneiro A fogueira vai ser fria